Alô galera vermelha, aquele abraço, o Inter empatou com o Santos na Vila 1x1, o uruguaio Bruno Mendes fez o gol de empate do Inter, que lagou em desvantagem, chegou ao gol de empate, quase virou a partida, o Inter tivesse virado o jogo, neste momento seria vice-líder do Campeonato Brasileiro, como acabou não virando a partida, está neste momento na quinta posição, mas é certo que vai perder uma posição nesta quinta-feira, no jogo Coritiba e São Paulo, falar sobre isso a partir de agora, o Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, tivemos também um outro grande jogo, jogaço no Maracanã, muita confusão no intervalo, confusão no fim, enfim, de qualquer forma, um jogaço entre Fluminense e Atlético Mineiro, o Fluminense fez 5x3 no Galo, desde 2011 o Atlético não levava 5 gols em um mesmo jogo. Vamos começar com o Inter aqui, Mano Menezes está invicto no comando do Internacional, contando jogos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro com o Mano ou com outros técnicos na verdade, somando tudo aí, o Inter não perde há 14 partidas, 6 vitórias, 8 empates é a sequência invicta do Inter, mais do que isso, o Internacional com um empate desta quarta-feira à noite na Vila com o Santos em 1x1, passa a ser o time com a maior sequência invicta nesta edição do Brasileiro, são 9 jogos sem perder do Inter agora, 3 vitórias e 6 empates tem o Internacional do Mano Menezes. O Inter está na quinta posição, tem 15 pontos na tabela. Bom, como jogam em Curitiba, Curitiba e São Paulo, nesta quinta-feira, um dos dois certamente vai passar o Inter na tabela. Então, consequentemente, o Inter já vai cair para a sexta posição. Se der tudo certo na rodada, o Inter fecha em sexto lugar, mas poderá fechar ainda em sétimo ou então em oitavo lugar, pode perder aí mais duas posições na tabela, pode perder três no total, caindo do quinto para o oitavo lugar. Com certeza, quando a bola rolar em Curitiba, o Inter cai da quinta para a sexta posição. Isso aí é certo. Aí pode perder mais uma posição. Se der empate, por exemplo, entre Curitiba e São Paulo, o Inter já cai para o sétimo lugar. E se o Botafogo, que joga contra a equipe, deixa eu ver aqui, deu um branco agora, Botafogo e Palmeiras, se o Botafogo vencer a partida em São Paulo, o Botafogo também ultrapassa o Internacional. Então, essa é a questão do Inter. Então, o Inter vai terminar a rodada em sexto, sétimo ou então na oitava colocação. Já vou falar sobre o Inter, um pouco mais sobre o Inter na sequência aqui. Antes, esse jogaço que teve do Atlético Mineiro contra o Fluminense no Maracanã, 5 a 3 para a equipe do Fluminense. O Fluminense crescendo na tabela, aí já é o sétimo colocado, tem 14 pontos. O Galo deu uma estacionada, o Galo deu uma parada. Poderia ser líder nesta quarta-feira, tivesse vencido o jogo no Maracanã de 16 e para 19, ultrapassar aqui o Corinthians e a ser líder. Acabou perdendo o jogo, levando 5 gols do Fluminense. Foi um jogaço, é verdade, mas o Fluminense sempre melhor na partida contra a equipe do Galo Mineiro. O Fluminense começa a entrar na briga também Por algo melhor na competição Destaque para o Furacão O Atlético Paranaense Que jogou em Caxias do Sul no Jacone E derrotou o Juventude por 3x1 3x1 para o Atlético Paranaense Quem comanda? Quem comanda o Furacão? Ele mesmo, Luiz Felipe Scolari O Felipão Oito jogos até agora do Felipão Comandando o Atlético Paranaense Seis vitórias, um empate Uma derrota A única derrota para o Fluminense no Rio Por 2x1 Primeiro jogo do Felipão no Brasileiro Contra o Fluminense Acabou perdendo Depois não perdeu mais São oito jogos do Felipão No comando técnico do Furacão Com, repito, seis vitórias Um empate, uma derrota O Furacão pode perder uma posição Na tabela Nesta quinta-feira para o Palmeiras O Palmeiras pelo menos empatar em casa com o Botafogo Já passa o Atlético Paranaense E se no jogo de Curitiba No Conto Pereira tiver um vencedor Entre Curitiba e São Paulo Quem vencer também ultrapassa o Furacão Mas na pior das hipóteses O Atlético Paranaense Do Felipão Termina a rodada No G4 Em segundo e terceiro então Na quarta colocação Voltando ao Inter O Inter que é quinto colocado Repito, vai ficar Em sexto, sétimo ou oitavo lugar Ao final da rodada Pega no sábado Nove da noite No Beira Rio Flamengo Flamengo que vem de duas derrotas seguidas Perdeu Fim de semana No Maracanã Para o Fortaleza Por dois a um E foi derrotado em Bragança Paulista nessa quarta-feira Pelo Bragantino Por um a zero O Bragantino vencia nove jogos Bateu o Flamengo O Bragantino teve o Lucas Cândido Expulso Na metade do segundo tempo O Flamengo jogou Meio tempo Da metade do segundo tempo Até o final da partida Com jogador a mais Mesmo assim Não conseguiu empatar O jogo Pressão total Para cima Do Paulo Souza O Flamengo Vem a Porto Alegre Pressionado no sábado Contra o Inter Que não vai ter Edenilson Que recebeu O terceiro cartão amarelo Do jogo Contra a equipe do Santos Na Vila Essa é a parte de cima Da tabela Fecha aqui Décima posição com 13 A parte de baixo Fechou sim O Atlético Goianiense Até bateu hoje em Goiânia O Havaí Por 2x1 Mas fecha a rodada Entre os rebaixados Cuiabá com 11 Atlético Goianiense com 10 Juventude com 10 Perdeu O Furacão por 3x1 Em Caxias E o Fortaleza com 5 Estão na zona de rebaixamento Vão terminar A rodada dos rebaixados Fortaleza joga na rodada ainda Em casa contra o Goiás Nessa quinta-feira à noite Mas mesmo que vença No máximo vai a 8 Vai ficar na lanterna ainda Portanto na zona de rebaixamento A equipe do Fortaleza O Havaí Que tem a mesma pontuação Do Cuiabá E o mesmo número de vitórias Está fora do Z4 No momento Por ter saldo negativo 4 E marcado 11 gols O Cuiabá Tem saldo negativo 4 Mas marcou apenas 8 gols 3 a menos que o Havaí Portanto por isso Que o Havaí está fora do Z4 E o Cuiabá Fecha a rodada Na zona de rebaixamento Isso aí então pessoal Olha aqui ó Pra ter uma ideia Mano Menezes Esse é o cara Esse é o cara Ah e o Bruno Mendes Jogou contra o Santos Seu sexto jogo do Brasileiro A partir de agora O Inter não vai utilizar mais o jogador No Campeonato Brasileiro Porque o limite é de 6 jogos Senão ele não pode jogar Pra outra equipe Como o Inter não sabe ainda Se vai comprar ou não O Bruno Mendes Por enquanto ele não vai jogar No Brasileiro Aqui embaixo ó Tem no primeiro link No primeiro link fixado Aqui você encontra O link da KTO No comentário fixado aqui O link da KTO Vai lá no site É kto.com Te inscreve lá Faz o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Para você receber 20% de bônus No primeiro valor depositado Na KTO Por exemplo Depositou R$50 Colocou o código Paulinho Ganha R$10 De bônus Depositou R$100 Colocou o código Paulinho Ganha R$20 De bônus E assim sucessivamente Mas não pode esquecer É kto.com E o código é claro Paulinho Isso aí Fui Abraço Tchau Tchau